Ele é a esperança brasileira no boxe. A determinação e a superação são a marca de Amaguchi Falcão, que alcançou o reconhecimento após surpreender e ganhar a medalha de prata no Pan de Guadalajara e a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012. Agora, mais de dois anos após essas conquistas históricas, o pugilista quer seguir fazendo história. Os treinos fortes e puxados aqui na cidade de Santos têm como objetivo sua terceira luta no profissional. Olha, pra mim, essa luta contra Martins Rios, a preparação em Santos, o lugar é calor, é quente, é muito parecido com o Espírito Santo. E o lugar, por ter escolhido Santos pra treinar, é mais atenção, mais carinho com o povo santista. Pode ter certeza, estou muito feliz aqui, curtindo essas praias aqui em Santos, ao mesmo tempo treinando bastante, né? Curtindo, mas ao mesmo tempo treinando, me focando mais do que curtindo. Vou deixar pra curtir mesmo depois da luta. A escolha pela profissionalização, tomada um ano atrás, fez com que o lotador não pudesse mais disputar os Jogos Olímpicos. Mesmo assim, Yamaguchi não se arrepende dessa decisão. Realizei um sonho da família, como você mesmo falou, que foi uma medalha pra família. Com certeza, consegui realizar esse sonho da família. Agora, como eu falei, eu estou indo agora em busca do meu sonho. Ele tem nas mãos a chance de colocar o Brasil novamente no topo do boxe mundial. E o começo de jornada de Yamaguchi na categoria peso médio foi animador, com duas vitórias. O confronto do próximo dia 15, diante do argentino Martin Rios, tem um gosto especial. Além da rivalidade, Brasil e Argentina, os dois se enfrentaram em Santos, em janeiro. Só que a luta acabou sendo anulada. Os dois treinadores destacam a evolução e o preparo do pugilista para esse difícil confronto. A preparação está sendo forte. Yamaguchi está dedicando bastante. A austriana está focada. Pode ter certeza que a parte psicológica também está sendo trabalhada. E o público pode esperar uma grande luta. E não digo novo, mas um boxeador consciente do que está fazendo. Um boxeador mais tranquilo, mais calmo em cima do ringue vai ter lá. Que é o dia 15, que ele vai mostrar por que ele é o atleta olímpico e por que ele está sendo um dos brasileiros mais considerados a trazer o título para o Brasil. Bom, quem for lá no ginásio, prestigiar a luta, vai com certeza ver um bom duelo entre os dois boxeadores. E o Yamaguchi está muito bem preparado, tanto na parte técnica quanto na parte física. Ele é um boxeador muito aguerrido e quem for lá vai com certeza ver um espetáculo e um espetáculo a favor de Yamaguchi. E assim segue, firme, forte e focada, a preparação de Yamaguchi Falcão para a luta diante do argentino. E ele faz um convite para que você acompanhe esse confronto. Convidar todos da Praia Grande para poder prestigiar a Praia Grande, Santos, que vai lá prestigiar Yamaguchi Falcão. Que o evento vai ser um evento bom na Arena Falcão. É o nome que já conta tudo. A Arena Falcão vai lutar Yamaguchi Falcão. Pode ter certeza que o evento vai ser bonito.